Música Sabe o que acontece? Esses bichos são muito fortes. É super importante agora, eles são dóceis, eles são muito queridos, mas são grandes. Então assim, sem aplausos, sem gritos, tá bom? Ok? Música Olha isso aqui gente, você não pode matar. Eu nem botei você no bolinho. Um pouquinho mais do carro. Ele foi totalmente, estou falando uma coisa séria ali, cara. Olha o tamanho. Não, não quero que eu saiba o seu pé. Música Música A gente é muito grato aí à Eliana. Toda a sua produção, principalmente a equipe, Sérgio Rangel, que tem nos apoiado com esse grande projeto, que é manter um zoológico, manter essas espécies aí preservadas, né? Do tráfico, do matar por causa da pele e tratar bem esses bichinhos aí para eles serem feras, serem bem dóceis. Na verdade, a casa é deles, a gente mora com eles, né? Porque a casa é deles. Então eles ficam soltos a maior parte do tempo. São dorminhocos, como vocês estão vendo aqui, eles estão dormindo porque comeu muito no palco. Comeu muito, tá? Dorminhoco. E agora não quer acordar para ir embora. Vamos, piquicha? E agora não quer acordar para ir embora. E agora não quer acordar para ir embora. E agora não quer acordar para ir embora. Obrigado.